Música Olá, o Governo Federal inaugura simultaneamente três unidades de pronto atendimento nesta quinta-feira. Uma em Porto Seguro, na Bahia, outra no Recanto das Emas, Distrito Federal e a terceira em São Bernardo do Campo, São Paulo. As UPAs funcionam 24 horas e atendem casos de média complexidade. Vamos voltar ao vivo a São Bernardo. A repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela? Malu, além da inauguração da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, aqui em São Bernardo, o município vai ser beneficiado com 32 consultórios odontológicos. Aqui também vai ser feita a demonstração dessa unidade odontológica móvel que vai beneficiar outros mil municípios que fazem parte, que são prioritários do Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal. Quem vai explicar um pouco essas estratégias do programa Brasil Sorridente é Gilberto Pucca, que é o coordenador do programa. O que tem mudado na saúde bucal brasileira, doutor Gilberto, a partir de iniciativas como essa, de centros odontológicos, de unidades móveis e também de ampliação do número de laboratórios de próteses dentárias? Olha, o Brasil é outro que se refere à saúde bucal da sua população. Em 2003, quando foi implantado o programa Brasil Sorridente, nós tínhamos quase 75% das pessoas com mais de 60 anos no Brasil, que infelizmente já tinham perdido todos os seus dentes. Nós tínhamos uma dívida histórica enorme para pagar. E então o Ministério da Saúde lançou o Brasil Sorridente para que o brasileiro pudesse começar a ter acesso à saúde bucal. Nós estamos anunciando hoje, a presidenta Dilma e ministro Padilha determinaram que o Ministério da Saúde doasse mais de 12 mil consultórios odontológicos para unidades básicas de saúde, para postos de saúde, para centros de especialidades odontológicas. Nós vamos renovar todos os consultórios odontológicos que tiverem mais de cinco anos de uso e que não tenham mais condição de uso. E esses consultórios no país todo vão propiciar mais de 4 milhões de atendimentos mensais por mês em todo o país. Isso significa quase 35 milhões de atendimentos odontológicos a mais por ano. E para localidades aonde tiver difícil acesso à atenção à saúde bucal, por exemplo, localidades que não tenham energia elétrica, população e populações rurais principalmente, essas unidades móveis odontológicas que equipadas inclusive com aparelhos de raio-x, portanto consultórios que podem resolver grande parte, quase 90% dos problemas odontológicos das pessoas serão doadas. São mais de mil unidades iguais a essas que equipadas com geradores para nós pudermos utilizar onde não tiver inclusive acesso à energia elétrica. Como são feitos os atendimentos? Quem tem um problema, por exemplo, de limpeza dentária ou precisa até usar um aparelho ortodôntico, consegue ser atendido no Brasil Sorridente? Isso, o Brasil Sorridente é uma estratégia do Sistema Único de Saúde que ele recebe o usuário do SUS pelos postos de saúde, pelas unidades básicas de saúde. Nessas unidades inclusive que estão agora recebendo esses consultórios odontológicos, nós já temos mais de 20 mil equipes de saúde bucal, portanto o Brasil Sorridente e o Sistema Único de Saúde já está chegando a quase 90% dos municípios brasileiros com pelo menos uma equipe que é formada por dentista e auxiliar de saúde bucal. Os usuários, os pacientes que necessitarem de odontologia especializada, um tratamento de canal, um tratamento de periodontia, um tratamento de gengiva, são encaminhados para o Centro de Especialidades Odontológicas do CELS, que são unidades também inéditas no Brasil. Nós inauguramos o primeiro em 2004, já estamos chegando a quase 900 desses centros de especialidades e para fazer, como você disse, os tratamentos odontológicos especializados. Como o cidadão vai poder saber se uma unidade móvel odontológica como essa vai estar no município dela, se essa pessoa, ela pode ser consultada, pode marcar um atendimento? Sempre é a Secretaria Municipal de Saúde, do município que ela mora, que vai fornecer as informações, que vão dar as informações. Nós orientamos então o usuário que necessitar de atendimento odontológico, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, a Secretaria Municipal da sua cidade, que certamente terá as informações. E a gente pode antecipar que também vai ter uma ampliação do número de laboratórios de próteses dentárias aqui hoje? Exatamente, até 2004, quando se lançou o Brasil Soio e Dente, praticamente o Sistema Único de Saúde não fornecia a reabilitação, a prótese dentária. Nós, infelizmente, extraímos os dentes e aquelas pessoas que necessitavam ser reabilitadas, infelizmente tinham que pagar por esse serviço. O Ministério da Saúde, a partir de 2004, em parceria com estados e municípios, está implantando laboratórios regionais de próteses dentárias. Nós estamos hoje chegando a mil desses consultórios e até o final deste ano nós vamos chegar a mais de 1.500 municípios já recebendo recursos do Ministério para a prótese dentária. Agora, o Brasil Sorridente mudou a dentição, a saúde bucal de adolescentes, de crianças, mas isso também já está sendo refletido na população idosa? Com certeza. Nós, infelizmente, até 2003, eram conhecidos internacionalmente, mundialmente, como países dos dentados. Agora, depois de oito anos da implantação do programa Brasil Sorridente, nós já podemos garantir, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, que 45% dos adolescentes brasileiros, aos 12 anos de tarde, já são considerados livres de cárie. Isso é uma marca histórica e, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, por esses números, o Brasil já faz parte de um seleto grupo de países que é considerado como um país de baixa prevalência de cárie. Muito obrigada por sua entrevista e mais informações sobre o programa Brasil Sorridente estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, que é o www.saude.gov.br barra bucal. Malu. Obrigada, Daniela, e logo mais a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de inauguração das unidades de pronto atendimento com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR da Saúde. E aí E aí E aí E aí